Olá, eu sou Walter Lindo Oliveira, nutricionista e professora da Escola de Nutrição da UFBA. Hoje, nosso Papo Seguro será sobre a importância do ovo na nossa alimentação. Como vocês sabem, o Papo Seguro é a nossa conversa semanal sobre alimentação e nutrição. O ovo é um alimento muito importante para a nossa alimentação. Além de ter menor custo em relação às carnes, o ovo é um alimento de fácil preparo e de alto valor nutritivo. Na composição do ovo, encontramos proteína completa de excelente qualidade, além de vitaminas A, D, E e do complexo B, além de fósforo, ferro e cálcio. Por conta da sua qualidade nutricional, o ovo pode trazer vários benefícios para a nossa saúde, entre os quais podemos destacar melhora do sistema imune, retardo do envelhecimento, além de ajudar no aumento da massa muscular. Podemos consumir o ovo de várias formas, cozido, mexido, poché, que é aquele preparado em água, frito em óleo ou na manteiga, mas devemos dar preferência às preparações que não usem gordura no preparo. Uma boa opção é o ovo cozido. Antes de consumir, devemos ter alguns cuidados com a higienização e conservação do ovo. Deve ser guardado na geladeira, na parte mais fria, e deve-se evitar também colocar na porta. A higienização do ovo deve ser feita apenas no momento do consumo, com o uso de água corrente. Uma recomendação importante é que ovos com cascas rachadas não devem ser consumidos. O ovo também não deve ser consumido cru, pelo risco de contaminação com a salmonela, uma bactéria que pode trazer vários problemas para a saúde. É isso aí, pessoal. Vamos usar a criatividade e experimentar várias receitas com o ovo, como as panquecas, omeletes, bolos, etc. Mas tudo com moderação. Um abraço e até o nosso próximo Papo Seguro.